E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou dar umas explicações aí sobre o que é esse tal de elementos 115, certo? Primeiramente eu queria falar alguns recados aí, o primeiro deles é que eu fiquei esse tempo sem postar porque eu estava em semana de prova e agora eu estou de férias, acabou essa primeira parte aqui da faculdade, é o primeiro semestre e agora eu estou de férias e agora eu vou poder postar vídeos aqui um pouquinho mais com frequência, lembrando que eu não consigo postar todo dia, até porque eu gosto de trazer bastante conteúdo, então de um dia para o outro eu acho muito pouco tempo para você fazer um vídeo legal, bem elaborado, pelo menos para mim e isso requer pelo menos o tempo de uma semana ou pelo menos cinco dias, certo? Então vamos lá, o vídeo de hoje é uma explicação de que muitos inscritos que eu já joguei me perguntaram, mas e aí, como se funciona esse tal de 115, o que é esse 115? Eu acho que muitos de vocês, como eu já expliquei um pouquinho, né, só que bem superficialmente, que o elemento 115 é o elemento da tabela periódica, eu acho que muitos de vocês já tiveram, ou não, né, também, mas sei lá, muitos de vocês eu acho que já tiveram curiosidade de procurar na tabela periódica sobre o elemento 115, mas acabaram encontrando essa imagem aqui, não é verdade? Tem tabelas que tem e tem outras tabelas que não tem, no caso a minha não tem também, aí vocês acabam perguntando, ué, mas por que não tem o elemento 115 ali? Se você fala que é da tabela periódica e tal, então, hoje o vídeo vai ser a explicação desse elemento, beleza? Vai ser um pouco denso, é, pra quem, eu acho que pra quem não tá pelo menos no ensino médio, vai sofrer um pouco aqui, mas a galera tenta dar uma entendida aí aos poucos, a galera da sexta, quinta série, sétima série vai dar uma sofrida aqui nesse vídeo, mas pra quem tá afim de entender eu acho curioso aqui, beleza? Então vamos lá. O unumpentio é o nome temporário que eles deram pra ele, certo? O elemento 115 chama unumpentio, que vem do latim 115, certo? É o nome provisório atribuído pela IUPAC, que é uma organização lá, tal, que não convém agora explicar, certo? Então, o elemento 115 é um elemento químico sintético de símbolo temporário e de número atômico 115. Calma que a gente vai explicar isso aos poucos. Bom, pra quem não sabe, o átomo é dividido em prótons, nêutrons e elétrons, certo? Esse número atômico 115, ele representa o número de prótons que esse elemento vai ter, que no caso, 115, certo? Ele é sintético. Por que que ele é sintético? Porque ele é um elemento instável. Ele só pode ser formado se ele for sintetizado, se ele for criado a partir de experimentos ou de outras tentativas. Porque de forma natural, em condições naturais da Terra, ele não existe. Ele só pode ser criado a partir de experiências químicas, certo? Ele é um elemento transurânico e radioativo. Calma, que eu vou falar mais dessas duas coisas. Primeiro, eu só guardo esses nomes, transurânico e radioativo. Provavelmente metálico, sólido e de aspecto prateado. Bom, vamos ver aqui um meteoro que caiu em Shinonuma no BO1 ou no World at War, né? Vocês que sabem que esse meteoro está disponível no mapa Shinonuma. Olha lá, sólido e de aspecto prateado. Até nisso, a triarte, ela pensou sobre esse elemento 115, trazendo um pouquinho de realidade ao jogo. A descoberta desse elemento, na vida real agora, não no jogo, foi anunciada por cientistas russos e norte-americanos no início de 2004. Porém, ainda os resultados não foram confirmados. Faltam detalhes ainda. Lembrando que o número atômico, como eu já tinha dito, é igual ao número de prótons. Na imagem, é o que está circulado em preto aqui. Eu tirei uma foto da minha tabela periódica que eu tenho do meu livro de química. E está aqui o que seria o número de prótons ou o número atômico de cada elemento para você identificar na tabela periódica. Bom, vamos voltar agora ao experimento, certo? A equipe que descobriu esse elemento unumpentio em 2004, ela relatou que bombardeou amerício, que é um elemento de número atômico 95, com cálcio, número atômico 20. Bombardeando os dois, uma soma bem simples de cálculo de matemática, 95 mais 20, 115. E esse bombardeamento foi para produzir quatro átomos de unumpentio. Esse relato, esse experimento, foi um sucesso. Porém, esses átomos, segundo o relato, ele se deteriorou em uma fração de segundos nos átomos do elemento 113, o ununtrio, que seria do latim 1,1,13. 1,1,3, é isso. O núntrio produzido, ele se estabilizou durante 1,2 segundos, mais ou menos, e ele acabou se dissipando também, se transformando em elementos naturais. Ou seja, o elemento 115 foi criado, ele conseguiu ser sintetizado, e em questões de frações de segundos, ele já se deteriorou, saindo dessa forma de elemento 115. Por quê? Por que ele é tão instável? Calma que essa explicação de ele ser instável, eu vou tentar formular um negócio mais palpável para vocês no final desse vídeo aqui. Mas vamos seguindo aqui. Como o próprio nome diz, esse elemento 115 é transurânico. O que seria isso? São aqueles que possuem o número atômico superior ao número do urânio. Isto é, o número atômico do urânio é 92. Então, qualquer elemento após 92 de número atômico, ou 92 prótons, ele vai ser considerado como elemento transurânico. Na figura que vocês estão vendo aí da tabela periódica, o que estão em vermelho são os transurânicos. Todos esses números atômicos que são maiores que 92. E, no caso, 115, se você não faltou em aulas de matemática, é maior do que 92. No entanto, a determinação das propriedades desse elemento 115 é muito difícil, pois eles são conseguidos em pequenas quantidades, como eu relatei naquele experimento, e também apresentam grande instabilidade nuclear, decaindo rapidamente quanto maior for o seu número atômico. No caso, o número atômico é 115, é um número atômico grande pra caramba, então ele vai ter uma grande instabilidade também. E, com o decorrer desse vídeo, eu vou conseguindo, talvez, eu vou conseguindo explicar melhor pra vocês aqui. Beleza? Vamos continuando aqui. Bom, as imagens agora que vocês vão ver, é primeiro a distribuição eletrônica desse elemento 115, ou do elemento 1 num pêntio. Foi eu que fiz aqui, inclusive minha letra é uma bosta, como vocês podem perceber, mas tudo bem. Essa segunda imagem aqui é uma distribuição de uma maneira organizada que eu fiz, primeiro eu distribuí, e aí agora eu deixei tudo bonitinho, ajeitadinho, pra poder explicar melhor. Bom, eu não tô entendendo nada, Gatenek, que porcaria é essa? Calma, eu vou explicar aqui. Vocês estão vendo, né, esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, que eu coloquei ali. Esses números são os números que significam quantas camadas esse átomo vai ter. No caso do elemento 115, ele vai ter 7 camadas. O que são essas letras? As letras são como os elétrons são armazenados nessa camada. Cada letra significa um tipo de orbital, mas pra facilitar eu falo com um tipo de... uma caixa de armazenamento pra colocar esses elétrons. E o último número, o número da direita, vamos dizer assim, são quantos elétrons estão sendo armazenados em cada letra, ou em cada caixa, vamos dizer assim. A soma de todos os números da direita, ou os números posteriores à letra, vão dar 115. Se vocês quiserem somar aí, pode somar. Mas o que vão dar 115, vai dar 115. Bom, lembra que você, logo quando começou o vídeo, apareceu a imagem, aquela imagem esquisita lá do começo, certo? Aquela imagem seria o elemento 115 fazendo um desenho da distribuição dos elétrons nele, certo? Olha lá, a distribuição eletrônica diz que tem 7 orbitais. Vejam só na imagem, são 7 orbitais, não, são 7 camadas. Ou seja, ele possui um raio muito grande. E olha lá, se vocês somarem, por exemplo, na primeira, na camada 1, tem o número 2 ali. Esse número 2 significa que vão ter 2 elétrons na primeira camada. E é o que vocês veem aí. Por exemplo, você vê na camada 2, você tem 2 mais 6, são 8. Como vocês podem ver, 8 elétrons na segunda camada. E assim por diante, até a sétima camada, que possui 5. Agora, vamos tentar responder essa pergunta. Por que ele é instável, ele não existe de forma natural? Bom, como a gente analisou aqui, 115 prótons é uma quantidade enorme para um átomo aguentar, certo? Então, ele vai preferir desintegrar em dois átomos mais instáveis para que não seja necessário muita energia para segurar esse átomo. Porque a natureza sempre prefere o processo mais natural, o processo mais fácil. E deixar estável esse elemento, 115, requer muita energia. Até porque deixar de maneira organizada esses 115 prótons, 115 elétrons, requer muita energia. Além do seu raio ser muito grande. Então, aliás, como vocês podem observar, eu estou colocando o exemplo aqui do sódio e do unumpêntio. Olha a diferença de raio. Dá para ver pelo número de camadas, certo? Então, dá uma diferença enorme. E o que gera essa instabilidade e a preferência para ser deteriorado esse elemento. Por isso, o 115 é transurânico. E por último, aqui, analisando a radioatividade desse elemento. Bom, o que uma radioatividade pode causar num ser humano, num corpo de um ser humano? Bom, ele tem a propriedade de alterar a carga elétrica dos elementos das células humanas. Ou seja, ele vai modificar as células humanas. A extensão dos danos à saúde depende muito da dose de radioatividade e do tempo em que ela se aplica. E também dependendo da região do corpo atingido. Mas, dentre essas coisas, pode causar câncer, tumor, modificação na célula, um monte de coisa. E, vamos ver aqui, pegar uma foto do zumbi. Olha lá, modificação na célula, dano, tumor, um monte de coisa. Então, isso daí se explica a radioatividade do elemento 115 no jogo. Na vida real, ele provavelmente é radioativo também. Porque, pela sua grande instabilidade, certo? Bom, era isso mais ou menos que eu queria trazer uma explicação um pouquinho geral sobre esse elemento 115. Porém, pouco se sabe sobre ele. Por ele não ser um elemento estável, certo? Então, dificulta muito estudo sobre ele. A partir disso, então, eu resolvi fazer um resumo sobre, mais ou menos, conceitos básicos aí. Sobre o Unumpentium, ou 115. Para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre esse elemento que tem uma história tão importante no modo zumbi, não é verdade? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquele favorito e tal. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho